Oi, pessoal! Eu sou a Lu, aqui do Ateliê Lu Crochês, e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like, que me ajuda muito. Segue nas redes sociais, Instagram, Facebook, estão todos aqui, o link na descrição do vídeo. O meu WhatsApp pessoal, pra encomendas, caso alguém queira, tá encomendando também, eu entrego no Brasil inteiro, pelo correio, tá? Então, hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo diferente, vou mostrar pra vocês como eu embalo o meu parzinho Mari, tá? Vou mostrar pra vocês, eu já embalei aqui três, olha que lindo que fica na embalagem, olha só, fica bem bonitinho. Boto meu cartãozinho aqui, com minha página do YouTube, o canal do YouTube, a página lá do Instagram, do Facebook e meu telefone. É um adesivo aqui escrito, gratidão ter você como cliente, embalagem, tudo bem bonitinho. Por mais que eu esteja vendendo na promoção esses parzinhos, um parzinho desse, com o dinheiro de um parzinho, eu já consigo, tá? Adquirindo embalagem, então, eu sempre me programo pra sempre tá tirando dinheirinho pra tá comprando mais embalagem, tá? Por mais que é na promoção, eu gosto de tá enviando minhas encomendas sempre assim, tá? Olha, ficou bem bonitinho, bem embaladinho, eu dobro aqui, ó. Ou pode deixar abertinho assim também, que fica bonito, ó. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu embalo. Olha só que lindo que ficou, deixa eu tirar daqui. Mostrar pra vocês, um aqui já tá dobradinho, o outro, olha só, abertinho. Vou mostrar pra vocês esse, que foi o meu preferido, como eu já disse lá no vídeo anterior, gostei bastante do resultado. Vou passar o meu cheirinho, o meu cheirinho também tá na descrição do vídeo pra quem queira tá adquirindo, tá? Ele é maravilhoso, então, eu espirro apenas uma vez só, e depois dentro da embalagem também. Então, olha só. Dobra de um lado e dobra do outro, ó, fica perfeitinho. Coloca em cima, um pra um lado e o outro pro outro. Olha só, que lindo. Um do lado, o outro do outro. Coloco dentro da minha embalagem. Essa embalagem que eu tô utilizando, ela é 30 por 40, tá? Pra esse parzinho, no meu ponto, ela é maravilhosa, ela tá certinho. Olha só. Fica perfeito dentro da embalagem. Coloco o meu cartãozinho. Dou mais uma borrifada dentro do pacote. E coloco o meu adesivo. Rápido, fácil. Olha só, é assim que eu faço, tá bom? Vou pegar todos aqui pra vocês verem. Olha que lindo que ficou. Todos embaladinho. Como eu já falei no vídeo anterior, eu vendi a 50 reais o meu parzinho. Está na promoção, então, eu tenho bastante pra já tá fazendo. Consegui juntar um dinheirinho. Logo, vou conseguir tá comprando os meus berbantes. Uma quantidade boa. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo rápido. Só queria mostrar pra vocês como que eu embalo essas peças, tá? Muitas já me pediram embalagem. Lembrando, meninos. Esses cartãozinhos aqui, ó. Eu fiz aqui na minha cidade, tá? Um rapaz fez pra mim. Mas vocês conseguem tá adquirindo até pelo Mercado Livre. Mercado Livre, Shopee, eles sempre tem vendedor que fazem também personalizado. Então, se vocês estarem pesquisando, vocês vão encontrar. Esse adesivo também eu comprei no Mercado Livre. Comprei 240 adesivos por um valor bem bom. Não lembro mais o link, mas colocando lá vocês já vão tá encontrando. Embalagem. Essas embalagens também. Então, tudo aqui vocês conseguem tá encontrando no Mercado Livre por um precinho bom. Ou na Shopee também. Na Shopee, lembrando que sempre tem frete grátis com cupom. Então, vocês conseguem tá comprando, tá? Eu compro aqui na minha cidade a embalagem também. Então, pretendo tá comprando no Mercado Livre uma quantidade boa logo também. Eu gosto bastante de ter estoque pra não precisar toda hora ter que sair pra comprar, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o meu like, se inscreve no canal, tá bom? E comenta, que eu adoro tá lendo o comentário de todo mundo. E agradeço a todas que assistiram esse vídeo até o final. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!